Aí, vem trabalhando o time do Vasco no campo de defesa, vem com o Luiz Gustavo, Luiz Gustavo tenta a vida, brigou, Luiz Gustavo, a bola volta para o Enrique Zé Henrique, levanta essa barra na frente, chegaram a boleta, então vem a noite, o time do Vasco, um balão para o Pikachu, vai empatar, vai bater, gol! 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 Gol!